Estamos no junho vermelho, sabia? É um mês dedicado para incentivar a doação de sangue. Pois é, gente, você tem ideia da diferença que esse simples ato pode fazer na vida de quem está lá no hospital, lutando para viver? Então, vamos ver agora um exemplo. Alguém que está vivo por conta da doação de gente que ele até nem conhece. As imagens são fortes. Após o impacto com o ônibus, o motociclista é arremessado à distância e fica imóvel. Embora tenha visto muitas cenas como essa, o acidente agora é diferente. Gilmar, que sempre trabalhou como bombeiro voluntário em Araquari e estava acostumado a socorrer, nesse dia foi a vítima e precisou de socorro. Eu lembro do ônibus passando na minha frente, deu caído no chão, uma mulher perguntava para mim como eu estava, que ele ia me virar, eu não deixei ela mexer em mim. Falei que eu estava branco aspirando demais. Aí, lembro que eu estava na ambulância, um socorrista falou para o médico se eu ia na ambulância do SAMU ou do bombeiro. E o médico disse, não, vai na de vocês que ele já está medicado. Aí, não lembro de nada. A Vanessa disse que eu cheguei no hospital, falei para ela tudo o que eu tinha, mas não lembro de mais nada. O acidente aconteceu no dia 4 de setembro de 2017. De lá para cá, Gilmar enfrentou uma verdadeira batalha. A perna precisou ser amputada. Mas, em meio a tantas lutas, ele encontrou também solidariedade, vinda de todos os lados. A RIC TV Record mostrou, na época, a campanha realizada pelos colegas, também bombeiros voluntários, para a arrecadação de doações de sangue no Emosc, em Joinville. A doação de sangue é uma coisa tão rápida, é um ato tão simples, que pode ajudar não uma pessoa, mas várias pessoas. Muitas pessoas estenderam as mãos, ou melhor, os braços. E ao lembrar disso, Gilmar se emociona e agradece. Gostaria de agradecer a todos que me ajudaram na hora que eu mais precisei, que estiveram ali comigo, conhecidos, pessoas que eu nem conheço, nunca vi. Mas tiraram um tempinho para ir lá me ajudar, porque para você que doou, é apenas uma hora, 30 minutos, mas para quem recebe é uma vida. Olha, do acidente até hoje, o Gilmar já passou por 11 cirurgias. Nesse tempo, ele utilizou de 15 a 20 bolsas de sangue. E cada procedimento novo que ele precisar fazer, terá que ter a reposição no estoque. Vanessa, esposa de Gilmar, que também é bombeira voluntária, lembra bem da angústia em busca de doadores de sangue. Quem está na pele, tem um ente querido no hospital, o que precisa é saber que talvez não vai ter a bolsa de sangue, não vai ter a necessidade, é desesperador. Então, falar a dor é uma horinha, meia horinha, para ajudar uma vida é essencial. Ver a recepção do Emosc Joinvilha assim, movimentada, é raro. As doações de sangue oscilam muito, mas os pedidos são constantes. Para incentivar a contribuição voluntária, uma campanha chamada Junho Vermelho tenta sensibilizar. Foi instituído para incentivar a doação, principalmente nessa época do ano, em que a gente tem uma diminuição devido às doenças respiratórias. Então, é um momento que realmente a gente precisa estar incentivando mais ainda. Hoje, no momento, nós estamos com a falta do O negativo. Claro que a gente precisa das doações de todas as tipagens sanguíneas, mas no momento, em falta, no Estado, no Emosc, nós estamos com o O negativo em falta. Quem já esteve na fila de espera por doação, hoje pede que os voluntários se mobilizem novamente por outras pessoas. Hoje eu faço um pedido ao pessoal que me ajudou, que doou para mim, que doem para a Gabriela. Gabriela Benedetti, uma menina de apenas oito anos, tem uma vida toda pela frente. Então, por gentileza, pessoal, vocês que possam, vão até o Emosc e façam uma doação.